Música Oi pessoal, Catstevão do Cheixo com mais um vídeo Então gente, nesse vídeo eu quero responder uma curiosidade Que muita gente me pergunta Há pelo menos aí, sei lá Vai Uns 3 anos De como eu conquistei algumas coisas no Animal Jam Clássico E tipo gente Eu nunca me interessei assim Postar vídeos de trocas Ou sobre os meus itens Apesar de eu ter gravado alguns deles Mas, como muita gente pergunta Quais seriam as minhas dicas Pra conseguir alguns itens Como tem essa curiosidade aí Eu vou mostrar pra vocês um pouco das minhas recordações Bom, pra começar gente O meu primeiro segredo São as trocas Tipo, eu não sei trocar pra lucrar gente Mas eu sei trocar o justo E aí as trocas justas Elas não são, né Tão recusadas Por isso Muita gente vê aqui que eu fico Né, horas e horas Aqui em Aldan Trocando E o segundo segredo E o segundo segredo gente Tá nos itens Tipo, como que eu jogo Né, há mais de 5 anos Eu guardei muito item antigo no meu inventário Tipo, as primeiras coleiras de diamante É, itens antigos de carnaval E tal gente E os itens antigos E os itens antigos gente Com o tempo Eles ganham valor Né Mas O principal segredo Tá nos promos Né, que eu ganhei Comprando os brinquedos Né, você deve se lembrar Eu comprei muitos brinquedos E com os códigos gente Eu ganhei muitos promos E os promos gente São os itens que Mais ganham valor Né, com o tempo Então Eu vou deixar aí pra vocês Uma sequência de itens Que eu ganhei Né, que eu ganhei ao longo do tempo E De algumas trocas que eu fiz Entre 2017 E 2020 Né, que Por acaso aí Eu gravei Né, que eu ganhei Né, que eu ganhei Eu ganhei Né, que eu ganhei Né, que eu ganhei Né, que eu ganhei Né, que eu ganhei Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.